E antes de ver esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ative as notificações E aperta nessa opção para você receber todas as notificações Quer comprar um TS-3 de qualidade e melhor segurança? Chegues aí, lecão! Style é host, meu amigo! Link na descrição! E fala aí, seus meninos, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, cara, a mais um vídeo no canal do Benplay E, rapaziada, é o seguinte, cara Nesse vídeo eu vou estar gravando aqui, mano Um baú que é quase uma mod review, rapaziada Cara, é um baú do Osama, mano Que, cara, é um baú mais completo que eu já aprendi aí, cara É o baú aqui do mano NoPink, tá ligado, velho? Já queria mandar um salve, hein, mano Agradecer o NoPink, hein, mano Por ter fornecido a conta, tá ligado? Cara, o clã aí, bora ver o clã do cara aqui, mano Bora ver qual clã ele tá, tio É, nossa, mandei aquela bugada Ele tá aqui no, nesse aqui By0076 Já queria mandar um salve aí pra esse clã Tá salvado aí, ou By0776 076, aí, 0076 É o clã do NoPink Bora ver aqui o perfil dele, rapaziada Cara, ele tá 120k barra 84k, o KD dele Tá bem positivo, bem bonito a conta dele 3 estrelas, rapaziada Quase indo pra 4 É, uma patente bem alta aí no Crossfire Quem quiser tá vendo isso aqui, mano O KD aqui de clã, o clã dele É só tá pausando o vídeo aí, mano E vendo aí, tá ligado? O KD dele mais detalhamente Com mais detalhe aí Zumbi, rapaziada, mano Esse baú aqui tá muito, tá muito top mesmo, tá ligado? Tem vários troféus aí A partir da rank ele tá ouro aí O anterior ele ficou prata Prata 6 ali O modo zumbi aqui ele tem várias coisas aqui Pra mim não entendo muito de modo zumbi Mas rapaziada, bora ver aqui o baú Isso é o que interessa, entendeu? E cara, bora ver aqui todas as VIP Ele tem 5 VIP, é 5 VIP? Não, tem 6 VIP, rapazi O cara aí tem 6 VIP, mano Cara, é uma boa quantidade de VIP, entendeu? Tem gente aí que tem muitas Tem muito mais VIP do que ele Mas cara, é com 6 VIP aí, mano Tem como já curtir bem o jogo, entendeu? É, bora aqui ver os VIPs, tá ligado? Cara, é, ele tem aí de VIP Ele tem M4A1S Predador Um VIP muito bom aí É, de MN ele tem Akascope Black Tem M4A1X Ultimate Dragon Rapaziada, mano Esse baú tá muito top Como eu já falei muito Muito aí, entendeu? Tem M4A1 Auron aí Tem aqui 4 M4A1 Quinzon Que tem AX Camazoo de GP aqui Tem a M4A1S 4 anos Já essa arma aqui ficou bem rara, entendeu? M4A1 Custom também tá bem rara Que ela saiu aí do CF Tem mais M4A1 Quinzon aí Que ela é muito unica de GP Ela tem 6 milhões de GP Rapaziada, mano É muito GP mesmo, entendeu? É, tem Akk47 Super Ouro Akk47 Normal Akk47 que é na FBR por todos os dias Eu não sei como ele conseguia Esse Akk47 por dia Se você sabe, mano Deixa eu comentar aí, mano Que o time tá relembrando aí Eu acho que ele tem 7 M4A1 Quinzon aí No total toda 7 M4A1 Quinzon Tem outra Akk47 Copy Black AkkFenix Akk47 K9F Outono A Pipe 5 meses Que é de loja, né? Tem Scarlight Ultimate Gold aí Akk94, né rapaz? Tem Akk47 Siles E pra quem não sabe, mano Essa Akk47 aqui é uma das Das MN que eu tenho Na minha conta mais rara Se você não viu esse vídeo, mano O vídeo vai tá na descrição aí Tá ligado? O link só pra você tá apertando Você vai já direto pro vídeo Da Akk47 Siles aí Que eu gravei na minha conta M14 EBR Ouro Tem duas M14 EBR Ouro, né? Na verdade Tem M14 E a Dragão Imperial Em M16 normal E só isso de rifle Bora lá na Snipe Como eu já posso estar vendo aqui Ele deve ter 7, né? 7, deve não Ele tem 7 E a WM Quinzon A WM Ferruge A WM Natal 2 Também é bastante rara Essa WM Tem muito dia aqui De WMA A WM Ferruge A WM Rosita Também muito rara Essa WM Rosita Vem na Alavip Do ano passado Pra quem não sabe Tem 5, mano Ele tem 5 Bart Dragão Imperial Rapaziada É muita Bart Essa Bart é muito difícil De sair E ele conseguiu tirar 5 delas Rapaz Mano, meu sonho É uma Bart dessa A WM Ferruge Como eu já falei Tem outra Tem a Barret Outra Bart Aqui, mano Caraca, é a rainha das Barret Rei das Barret Essa conta Que é a Barret Ultimate Ultimate Dragon, né? Tem essa aqui MosaI Essa aqui MosaI Naigat Acho que é assim que se fala O nome dela Revolução Nunca vi essa arma Rapaz Se você já tiver visto, mano Deixa aí nos comentários Também Cara, ele tem mais outra Bart Dragão Imperial Mano, ele tem 6 Ao total 6 Barret Mano, é muita Barret Mesmo, rapaz Bora lá ver a secundária Dele Não, bora ver a submetralhadora Né, tio Ele tem MP5 Quares A Poder de Parada Duas, né? Tem a Thompson De VIP Tem a Sterling Magma Aqui também A Sterling Magma 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 E só E a Micro Galil Siles O moleque tirou as duas armas Bases Slag Uma Búfalo TDB É muito foda Também Essa Búfalo Desert Eagle Dragão Predador Da VIP Ele tem 6 Cop Aí, mano 6 Cop Tem a Desert Eagle Red Spray Muito top Ela Tem uma Desert SD Também É o sonho De vários Youtubers Tem a Desert Eagle Super Dragon A Scope Super Dragon Muito foda Ela E de secundária Também De mais secundária Ele tem a Desert Eagle Natal Muito de aqui Desert Eagle A Desert Eagle Camo E, nossa, mano Ele tem 5 Desert Eagle Dragão Imperial Mano Muito foda Essa Desert Desert Eagle Ouro Né Desert Eagle Scope Também Ele tem muito tempo Dela Tem a Mateba A Mateba Aqui Dragon Né Gold Dragon Uma mouse Normal Também Ela ficou Muito rara Essa mouse Aqui Tem a Dual Code Grafite Também Muito top E duas PR30 Aqui, mano Ela é da loja Lá de GP Bora lá Para as armas Brancas Rapaz De armas Brancas Aí Ele tem Uma Kukri Na Adagas Douradas A Dual Karambit A Faca Sobre Mano Ele tem Muita Olha Tem uma Kukri Ainda Kukri Dourada A Luva Super Dragon Machado Ouro Outro Machado Aqui Na Ultimate Dragon Duas Marreta Bionica Soca Inglês Magma Soca Inglês Normal Soca Mortal Mortal Soca Taka Taka Cromato DDB Ele tem 3 Bora Ver Aqui De arremesso Ele tem As Granada Smoke Vermelho Smoke De fumaça Tem Muita Coisa Muito Top Muito Completa Bora Ver Os Kits Dele Ele Colocou Kits Com A Bart Dragão Imperial Com A Desert Dragon Imperial E Soco Mortal Pelo Que Eu Vi Aqui Ele Não Ganhou A Kukri Por Incrível Que Parece Ele Não Ganhou A Kukri Imperial Não Sei Por Que Mas Ele Não Ganhou A Kukri Imperial Ele Tem Um Kit Ultimate Dragon Formou Esse Kit Muito Top Também A K47 Phoenix Também Desert S Idea Do Okanobit Que Também Ficou Muito Top Tem Kit Oro Também Rapaz H47 Super Ouro Desert Super Ouro E Kukri Dourada E Só Rapaziada Bora Ver Que O Char Dele Pelo Visto Aqui Ele Tem A Vibras Tem A DX E A La Swat Também A Dos Char Que Vale Mais No CF Que Esses Char Aqui Que Os 2 At Ticket E A VIP Lente Tripou Por Muito Tempo É Só Se Vídeo Bora Ver Aqui Mano CP Dele Aqui Mais Itens Bora Ver O CP Deles Aqui Mais Detalhamente Que CP Pra Mim É Um Ponto Importante Dá Pra Dar Aquele Estilo Mais Na Conte Entendeu Que Fps Para Os Fortes Também O Certo Esponzo Esses Dois Aqui São Muito Raros Tá Ligado Cartão Postal Aqui Tem Cinco Anos É Por Muito Tempo Aniversário Aqui Também É Cinco Anos É Por Muito Tempo Tem Dois Aí Prata Também Antiprata E É Isso Mano E O FPS Para Fortes E Certo Esponzo Então Isso Rapaziada Mano Se Já Gostou Da Ideia Gostou Do Vídeo Mano Metralha Esse Like Véio Bora Para Ter 50 Like Nesse Vídeo Rapaz Se Tu Já Gostou De Tudo Deixa Comentário Foda Aí Rapaz Porque Mano Eu Gosto De Fui